E aí, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou trazendo um vídeo de Five Nights at Freddy's Hacker. É, gente, ele é hacker. Bem, eu passei de todas as noites. E sim, porque essas noites são muito legais. Você fica com a cabeça bonita, é sério, não acaba, só fica sem. E outra, fica com a cabeça, a foto da cabeça do Animatronic. Então, você pode ver onde o Animatronic está na câmera. Cara, muito legal, vejam aí. E eu estou no Noite 7, acabei já o FNAF, porque é muito fácil. Agora, vamos lá na Custom Night, gente. Olha aqui, Custom Night. Agora, nós vamos para a noite. A noite 20, 20, 20, gente. A noite 20, 20, 20 é a última noite, principalmente do jogo. Vamos lá. Vamos lá, gente, tentar, né? Tentar, cara, eu não sei o que esperar. Bem, gente, eu vou fazer mais vídeos. Colocar uns números aí nas noites. É muito legal. Olha aqui, ó. Tem aqui na mesa e também tem a cara dos Animatronics. Olha isso. Os Animatronics, você vai poder ver onde eles estão, cara. Isso é muito legal, um comando adicionado aqui. Caraca, meu. Os bichos aqui já estão fazendo o Otaflock. Galera. Essa é a cara não acaba, olha aí, ó. 100% E aí você pode ver a cara dos Animatronics, ou seja, é muito legal. Cara, eles estão na minha cola, mas eles vão fazer o que, velho? Eu coloquei a noite 20, 20, 20. Agora tem que alguém aguentar a noite. Claro que nessa noite aqui até o Otaflock God of Fred deve aparecer, né, cara? Lê lá, iá, lê lá, lê lá. Olha esse Fred, velho. Esse Fred é tenso, cara. Pô. Para o bolo Caralho, eu não consigo ver a câmera Ei galera, posto Cacete Duas da manhã Tá difícil Galera, provavelmente Eu vou ficar com a porta fechada Por muito tempo Mas é porque essa noite é 20, 20 e 20 Então eu só vou Querer ver a movimentação dos bichos Aqui ele está na minha porta Eu estou esperando o Fred Sair daqui né Se ele sair Eu estou querendo ver o pôster do cara Bugou tudo Bugou tudo E amanhã Nossa, risada aí Dá pesadelos até hoje Caracoles Já passou pela porta do dono Caraca 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 Eu consigo abrir as portas, velho Sai, bicho Eles não vão sair ainda Lamento de dizer, mas os bichos não vão sair, não Gente, isso aqui está chato como passar a noite sem deixar eu abrir as portas Mas é porque é um dia muito difícil Na próxima vez que eu for gravar eu pego uma noite mais fácil, tá gente? E aí Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que nem o Fred vai se movimentar muito nessa noite, eu coloquei ele pra se movimentar Botei o Bonnie até que bastante vezes pra aparecer velho, agora eu tô com medo Achei que atleta de tremendo Achei que atleta de tremendo Achei que atleta de tremendo Meu Deus Ou se essa noite vai ficar difícil pra mim Vai logo Fecha a porta E aí E aí Gente Eu tô arrumando mais uma noite muito difícil, cara O que faz com que você arruma, mas depois arruma o ficha Ah, o Freda O Freda se mexendo Vai logo, nostalgia Meu Deus Meu Deus Esse Fred vai estragar minha alma Ai meu Deus Ai meu Deus Eu acho que eu também Tão se trazendo tudo, tão se envolvendo Meu Deus Pronto Pronto E aí E aí gente É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Do FNAF Do FNAF Hacker Meu Deus Vocês não tem noção que eu tô com isso É difícil, cara Isso é muito difícil Mas vocês querem Eu vou trazer mais Pra quem não gosta de FNAF Já pelo título Vocês não Vê, cara Esse negócio dá susto Ele não dá um susto Porque quando ele Ele fala WTF Então ele não grita Então você pode ficar tranquilo Assistindo meus vídeos aí De FNAF Hacker Porque é muito bom Beleza? Tchau gente FNAF Hacker Tchau, tchau.